Vamos falar agora do Atlético. Pedro Bambu está voltando. O capitão voltou. Depois de cumprir suspensão automática, Pedro Bambu retorna à equipe de Cláudio Tenkat. Com ele em campo, o Atlético conseguiu uma sequência de vitórias. Por isso, tem o reconhecimento dos companheiros. É um jogador importante para a nossa equipe, é o capitão da nossa equipe, uma das principais referências. A volta dele vai ser importante. Eu acho que o grupo está muito assim. Quem está entrando está conseguindo fazer bons jogos e quem volta também está mantendo um bom nível. Acho que quem só tem ganho é o Atlético e o grupo se fortalecer cada dia mais. Depois de um goianão ruim, Fernandes se firmou ao lado de Pedro Bambu e espera evoluir nas próximas partidas. No início eu tive um pouco de dificuldade na adaptação. Eu comecei jogando a titular no Campeonato do Ganho, mas consegui uma sequência. E no tempo que eu fiquei sem jogar no Campeonato do Ganho, eu continuei me preparando para, no brasileiro, se eu tivesse oportunidade, agarrar com todas as forças. Eu tive a oportunidade e estou conseguindo manter uma sequência boa, fazendo bons jogos. E eu acho que o importante é estar ajudando o Atlético a cada coisa dentro do campo para poder evoluir como profissional e ajudar o Atlético. Sábado, o Atlético joga em Sorocaba, interior de São Paulo, contra o São Bento. Seria um adversário desconhecido? Não vou dizer desconhecido, é um adversário que é forte no estado de São Paulo, no interior. Sabemos que vai ser um jogo difícil na casa dele, ele vem de um resultado positivo. Mas a gente está em uma sequência boa e vamos fazer de tudo para manter a sequência e continuar com resultados bons para ajudar o Atlético. Humberto Castro, qual a importância do Pedro Bambu para o Atlético? Total, até porque ele arrumou ali à frente da zaga, na cabeça de área. Apesar que eu ainda prefiro nessa situação de marcação de pegada o Romulo do que o Fernandes. Mas o Bambu deu uma ajustada no negócio ali, além de, por incrível que pareça, fazendo gols. Ele fez dois aí nesses jogos do Atlético aí e com ele em campo o Atlético conseguiu uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Então, é outro jogador o Bambu em relação à passagem dele pelo Goiás. Ele é cara do Atlético, né? É, muito bem. O Atlético é um jogador de momentos históricos, como a assistência do famoso gol de 2014, aos 48 do segundo tempo. Bateu o escanteio para o Lino fazer aquele gol, o gol do último título aqui no futebol goiano, sem ser do Goiás. O último título do Goianão, que não foi do Goiás. O Atlético ganhou com o escanteio cobrado pelo Pedro Bambu. Foi um grande destaque na conquista de 2016, na Série B, a única Série B que o Atlético conquistou e o último título nacional aqui do futebol goiano. E ele foi mal aproveitado lá no Goiás, mal aproveitado no Goiás e no Atlético. Ele já chegou, já pegou a camisa de titular e com ele o time voou. Sem ele o time teve imensas dificuldades contra o CSA na segunda-feira. Qual foi o nome desse rapaz aí que o Vila dispensou essa semana? João, Joãozinho. Foi apresentado lá no São Bento. São Bento, né? Sorocaba. Não, e o Renê que jogou ontem pelo Paraná. Jogou pelo Paraná? Jogou, hein? Azar do Paraná, hein, cara? Perdeu o jogo para o Atlético primeiro. O Renê jogou. Sorte do Atlético. E o São Bento é adversário do Atlético. Nesse sábado e do Vila no outro sábado. No outro sábado. O Joãozinho vai voltar na Goiânia. Está certo ele, né? Porque ele não está sendo aproveitado. Peraí, o ataque não está fazendo. E o treinador não olha para mim, não me coloca no time? Então, vou buscar outros ares. Está certo, está certo, Joãozinho. Todo animado lá. Lembrando que ele jogou bem aqui no Vila. Era reserva, né? Mas fez gols, gols bonitos. Em 2016, com o técnico Guilherme. Que hoje é técnico do Paysandu. Até se levantou essa primeira possibilidade dele ir para o azul do Paysandu. Mas você traz aqui que ele foi para o azul do São Bento. E dos adversários dos goianos, esse é o mais difícil, né? O São Bento, para o Atlético. Porque vai pegar o Cristiano e o Goiás jogar em casa com o Oeste. Ah, eu acho muito equilibrado, né? Tudo muito equilibrado. O São Bento, ele estava muito mal. Ele foi o último a perder. Mas ele manteve a invencibilidade com três vitórias e oito empates. Aí ele perdeu a primeira, aí começou a perder, perder, perder. E agora vive um bom momento recente. Porque ele perdia para o Curitiba, por 2 a 0. É em Curitiba e buscou o empate. E ele ganhou agora o último jogo. Então, nestas últimas rodadas, ele teve melhores resultados. Que o Criciúma e também que o Oeste.